Fui morar numa casinha, nha-nha, infestada, de cupim, pim, pim, saiu de lá, 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 uma lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha-nha, infestada, de florzinha, nha-nha, saiu de lá, 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 uma princesinha, nha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha-nha, infestada, de mocheguinho, nho, saiu de lá, 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 uma bruxinha, nha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha-nha, infestada, de cupim, pim, pim, saiu de lá, 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 uma lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha-nha, infestada, de florzinha, nha, saiu de lá, 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 uma galinha, nha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Awww!